Pode, pode fumar à vontade. O senhor tem quantos anos? Tenho 30. Ah, o senhor nasceu onde, senhor? Já sei aqui mesmo, no Mucambi. Ah, Mucambi. Qual o teu nome? Muriel. Muriel Rodrigues Ferreira de Mesquita. Ah, o senhor é eletricista, né? De moto, caminhão, carro. Eu trabalho aqui na oficina, na hotel, é que o Eugênio, é. É, funcionário do Eugênio, que legal, hein? Parabéns. O senhor é casado, tem filho? Sou solteiro. Sou solteiro, né? Legal, parabéns, né, o Brasil, por ser de eletricista, né? Porque todo mundo tem medo de mexer com a eletricidade, né? Cara, é uma coisa que não é pra todo mundo, não. É, parabéns. Obrigado, hein, senhor. É que teve pra você.